Ultimamente eu só tomo zen Fazendo grana longe da coquem Velocidade nas rodas, meu bem Eu quebro esse otário, me chame de trem Tem playboy no meu escoço, bip, bip Usa o ref, sim, mas um cara nesse tênis Não pardo de um áudio, bip, bip Tô metendo pala igual Rambo, meu bem Hoje é áudio América, eu lembro do corre Focado na grana